...orientar as crianças, não é? Sim, Francieli, são os orientadores das aulas, são voluntários da religião do amor universal, pessoas que possuem uma afinidade com a educação e também conhecimento básico do desenvolvimento da criança. Anualmente, Francieli, nós também oferecemos as capacitações para os orientadores, sempre com o objetivo de afaliar o trabalho, traçar novas diretrizes para o bom desenvolvimento das atividades que são realizadas. Muito bom, ouviu aí? Mãe, pai, responsável por alguma criança, existe uma equipe formada pela religião do terceiro milênio voltada para o desenvolvimento das crianças de 3 a 10 anos e 11 meses, conhecerem ali os ensinamentos de Jesus, há capacitações, programas de desenvolvimento também para os orientadores das aulas de moral e ecumênica, que são voluntários, são jáconos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, pessoas que dão o próprio tempo para se dedicar a essa atividade promovida pela religião divina. Agora, irmã Celene, um soldadino de Deus, da religião do amor universal, quando conduzido ao caminho dos ensinamentos de Jesus, torna-se um cidadão ecumênico.